Fala galera, Lucas Olde na área e Felipe Pardo na área, no quarto, onde tiver. Hoje nós temos convidados ex-especiais aqui no canal. Felipe Pardo, é pardo porque tá aqui no litoral agora. Hoje eu tô mais morenido, tô mais pardo ainda. Queimado. Alita, parda, negra. Oi gente, apareceu a Margarida. Lucas, é uma honra muito grande estar aqui no seu canal, Raíssa. Obrigado por nos convidar, viu? Que Deus abençoe vocês, que esse canal aqui cresce. Em nome de Jesus. Um milhão de inscritos. Que o Senhor chegue a dois. Jesus. É o seguinte, eu vou dominar esse canal aqui. Nós vamos fazer quem é mais. Quem é mais, o que é mais, não sei, como é que é. Explica direitinho aí. Vamos ter um juiz que vai fazer várias perguntas. Você quer aparecer? Não. Então tá bom. Ele vai fazer algumas perguntas e nós vamos ver quem é mais aqui dos casais. Se vocês conhecerem mais a gente, se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreve agora, tá bom? E aí no canal do Felipe Pardo, vai tá aí na descrição, ok? É nóis. Vai lá, primeira pergunta. Quem é mais espiritual? Fala a verdade. Aqui, ela apontou pra mim. Eu sou de efeito de carne e osso. Nossa, eu não jogo de cabeça porque eu tava de junto. Ui, desculpa aí. A Thalita, ela é do Ministério da Intercessão. É, ela saí. Eu saí. Felipe é mais espiritual. E eu sou mais espiritual. Calor demais, Igor. Quem é mais ciumento? Nossa, que ciumento. É, gente, apontar pra alguém. Eu apontei pra eles. A Thalita, de vez em quando, dá uns petizinhos aí, mas é brincadeira. Fica assim. 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 Quem ficou assim. Mas com quem come mais sou eu. Não, eu sou bem de fato. Eu sou eu zoial, mas ela não come mais. Morte, tenho vontade de comer, tenho vontade de comer aquilo. Aí ela vai só pedindo. Daqui a pouco fica um negocinho desse tamanho. Ela come um negocinho desse tamanho. Eu não aguento mais tomar um lar letra de cerveja. Por que que mulher faz isso? Pede um lanche aí come e fica sempre um pedaço? Eu oro sempre pra raísta deixar um pedaço pra mim. Próximo aí. Quem lê mais a bíblia? Eu? Eu, porque o Felipe escuta na bíblia. Ele não leia. Olha lá. Revelações! Felipe Pardo não lê a Bíblia, ele escuta, eu que lê Como você vai falar isso que eu não lê a Bíblia? Não, é porque você escuta e eu que lê o papel Deixa eu explicar, nada a ver Tem um aplicativo no celular que chama YouVersion Que eu gosto de botar o carinha pra falar enquanto eu tô no vídeo Isso, ele gosta de escutar e a Bíblia Mas aí depois quando eu vejo que tem uma coisa importante eu volto e dou uma lida, marco Normal, é a minha forma de assimilação, mas todos os dias Eu não gosto de ler a Bíblia no celular, sou bem o contrário Primeiro eu gosto de ler e marcar assim bonitinho Eu também Fico decorando os versículos Eu não curto ouvir porque eu não decoro, eu decoro lendo, acho que eu tenho memória fotográfica Eu não gosto de ler tantos assim porque eu prefiro ler e meditar Você vai ler dois versículos Sim, maluca Felipe, coisa horrorosa Quem dorme mais? Mais Ah, ah, né Felipe? Eu durmo, opa Eu durmo menos durante a noite, mas assim, se deixar eu durmo durante o dia, a tarde toda Nossa, ele não faz nada, ele só quer dormir Vamos pra praia Lucas? Não, eu quero dormir Lucas, vamos no shopping, quero dormir A Thalita ela tem dois estados na vida, com fome ou com sono Ou com muito sono Quem é mais bagunceiro? Furacão Lucas Thalita Você Felipe Você sabe que é você Thalita É você Quem é? Eu não bagunço, eu só organizo do meu jeito Eu organizo um negócio do meu jeito, que pra ela é bagunça, aí ela arruma, aí eu não sei mais juntar minhas coisas Tá vendo o negócio que eu deixei a lenda, eu guardei, mas guardei onde? Eu guardei Pra mim já está guardado Eu guardei no canto do quarto, jogado Eu joguei ali no chão Mas na verdade estava guardado Estava guardado, aqui é a minha organização Entendi Quem é mais vaiduza? Eu Eu Isso é verdade Quem tomou iniciativa no relacionamento? Felipe Eu Raíssa, olha a mulher que tomou Aqui a A Só a mulher de Deus, entendeu? Comecei orando por esse homem Quem é mais alto? Felipe Eu Só que ele é mais alto que eu Gente, nos vídeos parece que ele é alto, mas na verdade Quantos meses? Eu tenho 1,70 Eu tenho 1,78 Aí ó, a primeira vez que eu vi ele, ele me olhou, a primeira coisa, ele não me cumprimentou nem nada Ele falou assim, nossa, eu pensei que você era mais alto Acabou o meu dia por aí Quem é mais bravo? Raíssa Sabemos, vocês já sabem Nada a perceber, né? Olha a cara Não precisamos nem falar nada O Felipe Não precisamos Você é mais bravo, Felipe Não precisamos nem falar nada Felipe, mas sabe o que é? O Felipe fica bravo de verdade, eu fico bravo só de brincadeira Não Quando você fica bravo, não é de verdade Não Tá mentindo Tá mentindo O pai da mentira, você sabe o que é Aqui a Raíssa é mais brava, mas quando eu estouro Bicho É Quem é mais sonhador? Não, eu sonho mais Eu sonho mais Tipo, anos Tipo, anos Tipo, anos Eu sonho mais Não sei Você também é Não quer dizer que você não é Ah, mas é porque o Felipe, ele realmente é o mais sonhador Eu sou bem... Eu sou sonhadora, mas eu sonho com o pezinho no chão Eu sonho Aqui eu sonho A Raíssa sonha também Eu pego o Lucas Ela pega eu e puxa pra barra É Aí ela sonha Aí ela faz com que eu comece a sonhar com ela Aí os nossos sonhos viram a realidade Porque Deus tá no controle, tá abençoado Olha que bom Gente, olha o seguinte Esse canal aqui vai crescer muito Escuta o que eu tô falando, viu? O canal que tem uma ótima qualidade, edição O cara espetacular que tá cuidando aí Pra mim foi uma grande onda estar aqui E que Deus abençoe Logo, logo tem vídeo novo no meu canal também, tá? Uh, aguarde, tá bom gente? Fique com Deus e tchau! Tchau!